E galera, beleza? Bem-vindos ao canal Hyrule Guji 98, aqui quem fala é o Guilherme, e hoje nós vamos ver o trailer de Godzilla vs Kong O Novo Império. Estão ansiosos pro trailer? Porque eu estou. Bora assistir esse trailer e comentar. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Pronto. Legendary Warner Bros. O que que tá acontecendo? Nossa! Terra Oca O Kong Olha o King Kong aí Olha o King Kong Com o machado dele Olha Olha Não é o Kong Se não é o Kong, quem é? Uma civilização de macacos gigantes Testemunha Ascensão Nossa De um império Nossa, cara, que da hora Existe um Um império de monstros Aí o Kong não pode parar isso sozinho e ele não estará sozinho Aí tem o Godzilla pra ajudar Aí tem o Godzilla pra ajudar Opa Opa O Godzilla O Godzilla e o Kong juntos Nossa, que da hora Eles estão juntos Bem-vindo ao meu mundo Godzilla e Kong O novo império Isso é um mini-kong? Olha que da hora, mano Godzilla e o Kong juntos, mano Era isso que eu queria ver, mano Depois de Godzilla vs Kong A gente tem Godzilla e Kong juntos, mano Enfim, obrigado por ter assistido o vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.